E nessa sexta-feira foi realizada mais uma sessão aqui na Câmara de Vereadores de Santa Inês. Durante a sessão foram registradas três ausências. Os vereadores Orlando Mendes e Antônio Silva justificaram as suas faltas por problemas de saúde. Já o presidente da casa, Luiz Carlos Siqueira, se ausentou porque teve que realizar uma viagem até a capital São Luís. Quem presidiu a sessão foi o vereador Danilo Vieira. Danilo, faz uma análise aí de como é que foi essa sessão de hoje. Olha, foi uma sessão bastante rápida, né? Hoje, como eu sou o primeiro-secretário dessa casa, assumi a presidência por conta da ausência tanto do vice-presidente Orlando Mendes como também do atual presidente da Câmara Municipal de Santa Inês, o vereador Siqueira. Houve a justificativa de ambas e hoje, como já sou um primeiro-secretário, conheço todos os trâmites dessa casa, assumir com grande responsabilidade a presidência, na qual conduzimos com responsabilidade que o nosso cargo exige. E, com certeza, a gente passa a nossa população a responsabilidade de a gente estar debatendo os nossos assuntos pertinentes à nossa população. Houve, no final da sessão, a questão da discussão do requerimento do vereador Pedro Tavares, né? Que solicita dos vereadores que se adotem um pedacinho do nosso município, mas na qual não foi para a votação por conta do pedido de vista do vereador Show. Então, a gente prolongou para a próxima sessão esse requerimento, na qual a gente vai discutir com responsabilidade esse requerimento. Obrigado, Danilo. O Danilo citou a questão do requerimento do vereador Pedro Tavares. Esse requerimento, o Pedro Tavares indica que os vereadores adotem uma praça, uma rua, um pedacinho da cidade. O Pedro Tavares está aqui do meu lado e vai falar sobre esse requerimento. Pedro Tavares, o que indica aí esse requerimento? Nós sugerimos aos vereadores de Santinês aquilo que a população pede. A população pede que a participação dos vereadores. Por que o vereador não pode procurar um lugarzinho da cidade também para fazer a limpeza, fazer um trabalho e dar exemplo para o povo de Santinês, que os vereadores participam, trabalham também para a população, fazendo um trabalho prático, podemos dizer assim. Eu sou de acordo que todos os vereadores tivessem um local e ele cuidasse desse local para trabalhar, Santinês teria aí 17 lugares e 17 vereadores estavam trabalhando ali naquele lugar, organizando. Por que o vereador não pode? A sugestão nossa é para que o vereador adote um pedacinho da nossa cidade. E assim nós esperamos a participação de todos. Esse requerimento do Pedro Tavares, ele ouve um pedido de vistas, e esse pedido foi feito pelo vereador Claudinei Uchoa, que também está aqui com a gente e vai explicar por que ele pediu vistas desse projeto. Antes de mais nada, tivemos aqui uma sessão bem chuta, uma pauta bem pequena, com a ausência do presidente e do vice-presidente da casa por questões a maiores, e foi muito bem presidida e assistida por todos aqui. O pedido de vistas do requerimento do Pedro Tavares foi feito por mim, em virtude de a gente tentar buscar uma consulta de assessoria jurídica para saber se, de fato, esse pedido que o Pedro Tavares faz, ele cabe um projeto ou um requerimento. Tendo em vista que ele deixou algo duvidoso, até porque quem quer adotar um pedacinho, um jardim, alguma coisa na nossa cidade, não se faz necessário de nenhum projeto. Agora aqui ficou um pouco duvidoso, então todos os vereadores foram comigo e, de fato, me apoiaram nesse pedido de vistas para que a gente faça uma consulta melhor, para que a gente não esteja aqui colocando um requerimento que tenha que ser, na verdade, um projeto de lei. Então, essa foi a sessão dessa sexta-feira, aqui na Câmara Municipal de Santa Inês. Para a próxima sessão, muitas indicações para quem eles devem dar o título de cidadão do município de Santa Inês. Próxima sexta-feira acontece outra sessão aqui na Câmara de Santa Inês. Próxima sexta-feira acontece outra sessão aqui na Câmara de Santa Inês.